Mama no beco em borra Eu jogo o bundão que isso é Parou o bundão pro alto que isso é um assalto Parou o bundão pro alto que isso é um assalto Mama no beco em borra Oi mama no beco danada Mama no beco em borra Oi mama no beco danada Aí pira, caga de mama Aí pira, caga de mama Parou o bundão que isso é Parou o bundão pro alto que isso é um assalto Parou o bundão pro alto que isso é um assalto Parou o bundão pro alto que isso é um assalto Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Parou o bundão pro alto que isso é um assalto Parou o bundão pro alto que isso é um assalto